Salve aí quebrada! Tudo certo com vocês? Quem tá falando aqui é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você Estamos aqui hoje, mais um dia pra quê? Pra fazer uma questão aí Às vezes as pessoas não acordam num bom dia, né? Às vezes as pessoas não falam coisa com coisa Tem bastante gente aí que é assim E aí o MC fala aquela besteira daquele tamanho Às vezes algo pesado Então é o seguinte, isso daí acontece sempre Nas batalhas e quando acontece a rua cobra Então hoje nós vamos ver quando os MCs falaram muita besteira Sem cabimento Esse é o vídeo de hoje, já dá aquele like antes Por isso que na batalha aqui nós te atropela Respeita o negrote, Judas Iscariote O brilho do camarote, do barril da facela V, 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 v V, v, v Música Ele é Jesus, eu sou João Batista Ele é Jesus, filho do rei dos reis Pra você estar na ceia, eu te batizei João Batista, sem mandar de mano eu vou te matar na pista A voz na minha mão e o fã não te punido Sobrador que te sentou, sou João do Santo Cristo Demorou, a região de Santo Cristo Ainda lá porque essa branca te matou Você está entendendo? O reino de Cristo, o reino de Cristo, o reino de Cristo O reino de Cristo, o reino de Cristo O reino de Cristo, o reino de Cristo Mas o que aquilo responde, já que a gente precisa A gente é perdido O reino de Cristo é respeita Olha as palavras que tem meio de chamar Rato asqueoso, vírgula bem sonhenta Eu vou acabar com a ponte do rádio que já inventa Rato asqueoso, viva, 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 viva 3, 2, 1, viva! 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 1, viva! 3, 2, 1, viva! 3, 1, viva! 3, 2, 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 1, viva! 4, 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 1, viva! 5, 1, viva! 4, 1, viva! 5, 2, 1, viva! Não é pique, você não é pique notório Pena que você apenas é grande no sistema, que gestório Ae, mano, nesse estado Eu tô fazendo um sambalho enquanto você tá congelado Ah, vai tomar uma coisa louca, vai com sua ordina Vão pro silicone, tá com uma cita caída Olha só aqui agora Assumir as regras pra gente ter uma hora Olha só que coisa louca Pode tacar em todo o chão, mas não chega na sua boca Mas que nada, essa aqui é a minha busca Isso aqui eu não consigo, sua cara nem Deus ajuda É isso mesmo, a gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo Na nossa lista dos salves aqui Porque é isso, todo dia tem vídeo aqui E as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima Ô louco Tamo aqui junto todo dia com você Depois dele o salve vai direto pro Felipe de MG Ah não, a gente tá falando aqui ó, de um salve Que mostra o quanto que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra mandar um salve pra Espanha Eita, tem gente em outro país vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis quebrada